Olá, a presidenta Dilma Rousseff, que está em visita oficial aos Estados Unidos, foi recebida nesta segunda-feira pelo presidente Barack Obama na Casa Branca. Além das relações bilaterais, os dois presidentes discutiram temas regionais e global. Acompanhe na íntegra a coletiva concedida pelos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos no final do encontro. A tradução foi realizada por partes. Para mim, é uma grande satisfação dar as boas-vindas e acolher aqui no Salão Oval a minha amiga, grande amiga, Presidente Rousseff. É uma oportunidade para mim retornar à hospitalidade calorosa que eu recebi junto com o Michel e as minhas filhas quando fui ao Brasil. It gives me an opportunity as well to remark on the extraordinary progress that Brazil has made, under the leadership of Presidente Rousseff and her predecessor, Presidente Lula, moving from dictatorship to democracy, embarking on an extraordinary growth path, lifting millions of people out of poverty, and becoming not only a leading voice in the region, but also a leading voice in the world. E é uma oportunidade para mim também, eu vou invocar aqui mais uma vez, o extraordinário progresso que fez o Brasil sobre a liderança da Presidente Rousseff e anteriormente do seu predecessor, o Presidente Lula, um país que evoluiu em direção à democracia certamente e realizou um crescimento econômico muito grande, tirando milhões de cidadãos da pobreza e tornando-se um líder incontestável, não só na região, mas como no mundo inteiro. Primeiro, we've made enormous progress since we last met on our bilateral relationship. Our trade and investment is reaching record levels, which creates jobs and business opportunities in both countries. We have seen an extraordinary expansion of people-to-people contacts, including an unprecedented and an exchange of students around math and science and technology, where President Rousseff has shown incredible leadership. We are announcing defense cooperation of the sorts that we have not seen in the past. And this meeting gives us an opportunity to also discuss a wide range of global issues, whether it's global economic growth, the situation in the Middle East, our work together on various multilateral platforms, as well as the progress that we've been able to make together in the open government partnership that is increasing transparency, accountability, and reducing corruption, where the United States and Brazil were the initial co-chairs, and now we're seeing countries all around the world eagerly involved and engaged in what can be a very important initiative. We've done enormous progress until now and in the past, and in this meeting, since the last time we've been meeting, the progress has been very big in our relations bilaterals. In terms of commerce and investment, we are reaching record levels, what creates jobs, what gives opportunities to grow in both countries, and it's also extraordinary, the increase of contacts directs from the citizen to the citizen. There is also an intercâmbio of students without precedents in terms of mathematics, science, technology, thanks to the leadership of the President Rousseff. We're going to announce a cooperation in terms of defense, in terms of the two countries, and also a global level. Our cooperation is very big, whether in relation to the situation in the Oriental Médio, whether in our work together in forums multilaterals, and we've done a great progress in the partnership with the government that we created, and that provides an increase in transparency, in responsibility of governments. Of course, we still have more work to do. We are consulting around the Summit of the Americas meeting this weekend to make sure that we are coordinating closely on issues of great importance, like expanding educational exchanges, improving the cooperation between our countries on clean energy, dealing with issues like narco-trafficking and citizen security issues that are so important to the region. And, of course, we still have a lot of work to do, and we were here, we have consulted on how to develop the next weekend of the Cúpula of the Americas, where we are going to coordinate our work to expand even more the intercâmbios in the educational field, and so that our two countries will cooperate even more in the creation of clean energy sources, and cooperate also in the fight against narcotráfico, and the increase and guarantee of the safety of citizens, which is such an important thing for all of us. We have important progress to make on energy cooperation. Brazil has been an extraordinary leader in biofuels, and obviously is also becoming a world player when it comes to oil and gas development, and the United States is not only a potential large customer to Brazil, but we think that we can cooperate closely on a whole range of energy projects together. It's important to also note here that we are going to do a great job of cooperation in terms of energy energy. The Brazil is a leader incontestable in terms of biocombustíveis, and also is a global actor, when it comes to the production of gas and oil, resources that will be developed in Damascus. And both our governments are going to continue to work to make it easier to cultivate the friendships, the commerce, and interaction between the peoples of the United States and Brazil. For example, we have drastically cut down on visa wait times for Brazilian visitors to the United States, and are opening up two new consulates. We want to continue to make progress on that front. We're going to have the opportunity to meet with business leaders from both Brazil and the United States to get their recommendations on how we can further enhance trade and investment relationships between our two countries. So the good news is, is that the relationship between Brazil and the United States has never been stronger, but we always have even greater improvements that can be made. And I feel very fortunate to have such a capable and far-sighted partner as President Rousseff, so that not only Brazil and the United States, but the world can benefit from our deeper cooperation. So welcome, Madam President. We're thrilled to have you here. Thank you for that. And our two governments to go on to help the partnership between Brazil and the United States. For example, for that, we're doing much the waiting of guests for people to visit the United States. Vamos abrir no Brasil dois novos consulados e intencionamos progredir ainda mais nessa área. Daqui a pouco vamos nos reunir com líderes empresariais brasileiros e americanos para ouvir as recomendações que eles nos dão em termos de aumentar o comércio, investimento e as relações em geral entre os dois países. Então, eu posso dizer que as relações entre os nossos dois países nunca foram tão boas e ainda há, claro, muito progresso a fazer, nós queremos fazer. E eu me sinto realmente sortudo de ter na presidente Rousseff uma líder tão capaz, com tanta visão, que é a minha parceira nesses empreendimentos. O Brasil e os Estados Unidos continuarão a desempenhar o papel de liderança no mundo através da sua cooperação conjunta, naturalmente. Boas vindas, senhora presidenta. Eu queria dizer para vocês que foi muito importante encontrar hoje aqui com o presidente Obama depois do nosso encontro no ano passado no Brasil. Aquele encontro foi muito importante na medida que também propiciou um contato com a primeira-dama Michele e também com as crianças. Sobretudo, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é para o Brasil uma relação muito importante. Tanto do ponto de vista bilateral quanto do ponto de vista multilateral. Não só de uma perspectiva multilateral, mas também de uma perspectiva multilateral. No que se refere ao aspecto bilateral, o Brasil e os Estados Unidos têm crescentemente estreitado as suas relações comerciais. E ampliado os investimentos recíprocos entre o Brasil e os Estados Unidos, while at the same time expanding mutual investments. O investimento brasileiro nos Estados Unidos, o investimento direto, já chega a 40% do total do investimento americano no Brasil. Todas essas relações apresentam resultados muito importantes, mas ao mesmo tempo demonstram que nós estamos aquém das nossas possibilidades. Tanto o Brasil como os Estados Unidos têm áreas estratégicas nas quais cooperar. Ou melhor, aprofundar a sua cooperação. Por exemplo, na área de energia. Nós temos um grande campo de cooperação quando se considera o petróleo e o gás. Tanto no que se refere a fornecimento de equipamentos e serviços. Tanto no que se refere a participação nas relações comerciais. E também, em relação a um papel amplo em nossas relações comerciais. Nós também somos parceiros na área de biocombustíveis. E eu queria saudar aqui a redução das barreiras ao etanol ocorridas recentemente. Queria destacar também um grande espaço de cooperação na área de eficiência energética, que é tão caro ao presidente Obama. O campo de eficiência energética, que é tão caro ao presidente Obama, é ainda outra área para ser destacada para a cooperação. E em energias renováveis. E também, na evolução tecnológica nessa área, quando se trata de redes inteligentes. E também, na evolução tecnológica na área de energia energética, quanto se trata de redes inteligentes ou redes inteligentes. Sem sombra de dúvida, outras áreas também são relevantes. Eu queria destacar a área de ciência, tecnologia e inovação. Nas quais, tanto os empresários, quanto o mundo acadêmico, quanto os governos, têm um papel de destaque. E aí, é importante a participação no Ciência Sem Fronteira. De estudantes brasileiros, aqui, vindo aqui para os Estados Unidos, desenvolver sua parceria em universidades americanas. Tanto quanto estudantes, como quanto pesquisadores. O programa benefita os pesquisadores brasileiros e estudantes que estão dão a oportunidade de vir aos Estados Unidos para desenvolver e fazer estudos aqui. Queria também agradecer aqui, de público, o apoio que nós tivemos a essas iniciativas. Eu também gostaria de agradecer o apoio que nós recebemos por todas essas iniciativas. E o fato de que o Brasil acha muito importante o programa americano 100,000. E também, para destacar o fato do Brasil, que é muito importante o programa americano 100,000. Queria destacar também que nós temos, no campo da defesa, no campo da atividade naval e em vários outros, grandes oportunidades. Sem sombra de dúvida, também na área de segurança. Tanto o PAC quanto as atividades ligadas à Copa de 14 e Olimpíada de 2016 permitem amplas oportunidades de investimento também e parcerias entre empresas americanas e brasileiras. Eu acredito que é do nosso extremo interesse estreitar nossas relações econômicas e as nossas parcerias na área de inovação. Na área multilateral, nós também discutimos a nossa preocupação diante da crise internacional que levou a instabilidade, baixo crescimento e desemprego a várias regiões do mundo. E também manifestamos que reconhecemos o papel dos bancos centrais, especialmente nos últimos meses, dos bancos centrais europeus, e impedir uma crise de liquidez de altas proporções. afetando a todos os países. Mas também manifestamos para o presidente a preocupação do Brasil com a expansão monetária sem que os países com superávites equilibrem essa expansão monetária com políticas fiscais baseadas na expansão dos investimentos. Essas políticas monetárias solitárias no que se refere a políticas fiscais levam a desvalorização das moedas dos países emergentes a desvalorização das moedas dos países desenvolvidos fiscais levando ao comprometimento do crescimento dos países emergentes consideramos que o papel dos Estados Unidos nessa conjuntura e neste mundo multilateral que vem surgindo é muito importante a grande flexibilidade da economia norte-americana a liderança na área de ciência, tecnologia e inovação tida pelos Estados Unidos e ao mesmo tempo as forças democráticas que fundam a nação americana tornam importante muito importante os Estados Unidos tanto na contenção da crise quanto na retomada da prosperidade os países BRICS respondem hoje por uma parte muito expressiva do crescimento econômico mas é importante perceber que a retomada do crescimento num horizonte de médio prazo passa também pela retomada expressiva do crescimento americano nós saudamos a grande melhoria ocorrida aqui nos Estados Unidos e temos certeza que isso será uma tônica nos próximos meses e anos sobre a liderança do presidente Obama de outro lado também compartilhamos com o presidente Obama as questões relativas a essa quarta cúpula das Américas que ocorrerá no final desta semana em Cartagena na Colômbia essa cúpula ela expressa o fato de que a América Latina é um continente que vem crescendo distribuindo renda e fazendo um processo de inclusão social mas também a crise atinge os países latino-americanos de uma forma menos intensa mas atinge nesta cúpula nós iremos discutir mais uma vez como a integração beneficia a América Latina como o crescimento econômico só ocorrerá se fizermos uma política voltada para fortalecermos nossos mercados internos cada vez mais incluindo milhões e milhões de brasileiros e de latino-americanos e também impedindo que políticas protecionistas principalmente aquelas ligadas ao câmbio nos afetam um outro ponto que será muito importante é a preocupação que temos todos com a questão do tráfico e da violência que ele desencadeia ao mesmo tempo temos também consciência da importância da América Latina nesse processo de combate à droga como eu disse sistematicamente acredito que no caso da droga temos de ser duros no combate ao tráfico e ao mesmo tempo temos de tratar aqueles que caíram à mercê do tráfico tornando-se viciados queria dizer também que o Brasil considera muito importante a reunião do Open Government do Governo Aberto que ocorrerá no dia 17 em Brasília é uma reunião interministerial na qual a secretária de Estado Hillary comparecerá essa iniciativa partiu do presidente Obama e o Brasil é um co-presidente nós consideramos essa política de governo aberto essencial para o combate à corrupção a garantia de maior transparência e também de maior eficiência no gasto público na medida que se melhora a possibilidade de avaliação e monitoramento eu considero que isso contribui também fortemente para a democracia em nosso país e também o acesso do cidadão à informação que lhe é devida eu tenho certeza que a cooperação entre o Brasil e também o nosso estreito relacionamento e parceria é muito importante para nossos países mas também para um desenvolvimento no século 21 que se caracterize como é o tema da Rio mais 20 para a qual eu convidei o presidente Obama que é crescer incluir e sermos capazes de conservar e proteger o meio ambiente que é nada mais nada menos que a definição de desenvolvimento sustentável eu agradeço a calorosa fraterna e amiga recepção que o presidente Obama e o povo americano me dá nessa circunstância eu gostaria agradecer o presidente dos Estados Unidos e também dos pessoas americãs por essa hospitalidade saudável e amigurável que me extendem durante esta reunião a minha e a minha comitiva muito obrigado obrigado muito bom você acompanhou a declaração a imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente americano Barack Obama logo após o presidente Barack Obama recebeu a presidenta Dilma Rousseff para um almoço ainda na agenda de hoje a presidenta Dilma Rousseff participa de um fórum Brasil Estados Unidos de altos executivos e também do encerramento do seminário com empresários acadêmicos e assessores governamentais dos dois países